A minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro e já te faço peça mal Sem sentimentos rasos e nem superficial Pra lá eu tô off, pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Sou sofá da madrinha, meu poder já é notório Viver os seus desejos, gerar a gente no cartório Baby, relaxa, encaixa na vibe O som não te julga, tu fica à vontade Rocha no corpo, melhores detalhes Baby, no toco, no toco, no toco Mandando esse mundo, corta a minha wave Me meta não vai ser melhor com vocês Eu quero fazer as coisas que ninguém fez Tô rap de bosta, não distor na rei Pra sentar no trono, tem que saber governar Fica calmo, baby, que a Nive vai te ensinar Muito do meu nome, você vai, tem que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar Da minha energia, eles querem desfrutar Máquina de gente que trabalha sem cessar Todo esse money multiplica sem parar É tudo o esforço que eu lutei pra conquistar No sucesso vai até o quinto degrau Só tô no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos, razos e nem superficial Pra love, eu tô off e pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Sou sofá da madrinha, meu poder já é notório Viver os seus desejos, gerar a gente no cartório Minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos, razos e nem superficial Pra love, eu tô off e pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual E aí eu te passo o ritual